Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil, meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma videoaula pra vocês explicando como funciona um computador de 0 a 99, ok? E além disso, no final dessa videoaula estaremos sorteando as 5 primeiras camisetas do canal Eletrônica Fácil para todos aqueles que votaram na nossa fanpage e no nosso grupo do Facebook Eletrônica Fácil Videoaulas, ok? Não percam porque hoje é um grande dia que marca a história do Eletrônica Fácil onde nós sortaremos as 5 primeiras camisetas para vocês que ajudam a cada dia mais o nosso canal do YouTube a crescer, crescer e crescer e evoluir profissionalmente, pessoalmente e trazem e fazem do nosso sonho cada dia mais realidade, tá bom? Então vamos lá! Turminha, olhando aqui o Proteus, ó eu já fiz uma videoaula pra vocês explicando como funciona o CI4510, tá bom? que é um computador up e down, crescente e decrescente está aqui ao lado, tá? Se você quiser assistir como que ele funciona eu expliquei detalhadamente, certinho, como que ele funciona clica aqui ao lado, tá bom? E além disso, eu também fiz uma videoaula sobre como que funciona o CI4511 que converte um código BCD, ok? em um código para escrever no display de 7 segmentos o número em binário, escrever no display para que a pessoa consiga compreender melhor que número significa aquilo, tá bom? E nessa videoaula nós vamos fazer o contador de 0,99 por quê? Porque foram cerca de 85 pessoas que notaram a nossa enquete no Facebook então o contador de 0,99 vai dizer para nós quais pessoas vão ganhar camiseta, tá bom? Então vamos lá, vamos entender rapidinho como é que esse cara aqui está funcionando o 4510, pessoal, ele é o contador up e down então, quando eu aciono o master reset ele zera a contagem dos dois caras, tá bom? Se eu clicar aqui em up e down se eu colocar nível 1 aqui no up e down o que que acontece, galera, ó vamos dar um master reset aqui se eu colocar nível 1 o contador é up então cada vez que eu dou um pulso aqui no botão, ó deixar ele segurado aqui tem um sinal de clock tá bom? deixa eu dar dois cliques aqui para vocês verem, ó que está em uma frequência de 1 Hz isso significa o quê? que ele dá um pulso por segundo, tá bom? então toda vez que eu estou fechando o botão eu estou mandando pulsos uma vez por segundo ou seja, vai incrementar 1 uma vez por segundo o contador, tá bom? então vamos lá acionei o master reset, zerou tudo quando eu aperto o botão começa a dar pulso uma vez por segundo o contador vai incrementando até chegar a 9 ok? então vamos lá, ó 7, 8, 9 tá? aí o que acontece quando ele for de 9 para 0 ele vai dar um pulso no carry out dele aqui, o pino 7, tá? e esse pino 7 vai dar um pulso no clock do outro contador que vai fazer incrementar a primeira dezena então esse display aqui é o da dezena e esse é o da unidade, tá bom? então vamos lá olha lá, ó deu um pulso no carry out e incrementou a dezena então 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ó, foi para 0 a hora que zerar aqui vai para 1 vai dar um pulso aqui no dezena olha lá tá ok? então esse pino carry out ele serve para quê? para que quando acabe a contagem desse display desses contadores aqui do 4510 junto com o conversor para a escrita do display ele incremente o outro contador ok? então ficando unidade dezena se eu quisesse criar centena o que eu faria? eu faria um outro conjunto desses caras aqui embaixo pegaria o carry out desse e colaria no clock do outro tá? porque o pino de clock é o responsável por incrementar a contagem tá bom? tudo isso eu estou explicando naquela aula sobre o 4510 e o 4511 tá bom? se eu quiser zerar eu dou um pulso no master reset tá bom? se eu quiser contar decrescente o que eu faço? ó, deixo em zero up e down os dois se eu apertar aqui agora cada pulso que der ó ele começa a fazer o que galera? decrementar tá vendo? 95, 94, 93 tá bom? se eu quiser que seja up aciono aqui ó agora ele vai começar a incrementar ó 93, 94 tá bom? se eu quiser travar a contagem se eu acionar aqui o habilita contagem ó se eu deixar ele igual a 1 o habilita contagem ele trava ele congela a contagem tá pessoal? se eu quiser congelar em algum momento memorizar o número você aciona o habilita contagem coloca ele igual a 1 que ele trava a contagem tá bom? se eu quiser voltar a contar de novo é só pegar e deixar ele igual a 0 ok? tá qual que é a grande sacada desse contador aqui então? porque que a gente vai usar ele hoje? ó se eu pegar e colocar uma frequência muito alta aqui por exemplo 100 Hz quer dizer que ele se eu fechar o botão aqui ele vai dar 100 pulsos por segundo vejam só o que vai acontecer então olha lá galera tá vendo que ele começa a contar uma velocidade muito rápida 100 Hz 100 pulsos por segundo então a hora que eu soltar o botão vai gerar um número aqui pra mim por exemplo 70 ó e aí eu vou pegar vou olhar na tabela de candidatos que vai do número 0 até 84 totalizando 85 candidatos tá bom? e aí o candidato que for sorteado a gente vai entrar agora na página dele do Facebook e postar o comentário pra ele avisando que ele que ganhou tá bom? essa que vai ser a brincadeira só que ao invés de ser em 100 Hz eu vou deixar mais rápido ainda vou deixar em 1000 Hz pra ele dar 1000 contagens por segundo pra que realmente eu não consiga perceber qual o número que tá e a hora que eu soltar o botão vai parar no número e nesse número que vai ser o cara ganhador tá bom? lembrando que são 5 beleza? então vamos lá ó vou alterar aqui pra 1 kHz ó 1000 Hz tá bom? gente a tabela de candidatos tá aqui ó do número 1 ao 84 tá bom? então por exemplo ó o candidato número 50 é o senhor Jean-Herxiongou ok? beleza? 53 Sérgio Henrique 54 Juliano beleza? temos aqui ó quem mais? ó vamos pegar um número menor Bruna Alves 31 meu amigo Felipe Xavier grande parceiro número 30 tá? então pessoal eu queria dizer o seguinte que o sorteio é totalmente imparcial tá bom? vai sair pra qualquer número do número 1 ao 84 tá bom? lembrando que esse é o display da dezena esse é o da unidade se der qualquer valor maior que 84 a gente refaz o sorteio tá bom? então vamos lá esse contador já está em up ok? vamos lá vou dar um play gente agora é o grande momento eu vou sortear a primeira tá bom? vamos lá então a hora que eu apertar o botão vai começar a contar tcha 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 certo? ó momentos de tensão agora quando eu soltar o botão vai dar a primeira contagem e vai ser o primeiro ganhador da primeira camiseta hein? vamos lá então soltei número 96 olha que engraçado 96 não tem tá? então mais tensão ainda descarte esse número 96 não tem tá bom? então vamos lá de novo tá contando bora vamos soltar agora número 85 85 não tem o último é 84 com a Felipe Rodrigues não tem então vamos sortear de novo número 23 pessoal quem será o número 23? vamos dar uma olhada aqui número 23 Gustavo Henrique de Souza vamos clicar no link dele aqui ó vamos ver a página do cara no Facebook nosso seguidor meu amigo Gustavo Henrique de Souza você ganhou a primeira camiseta do Eletrônica Fácil porque você é o primeiro dentre 14 mil seguidores que vai poder ganhar a nossa camiseta que tá usando pra divulgar e representar o quão importante é o nosso canal do YouTube pra você meu amigo um forte abraço pra você tá bom? daqui a pouco você vai estar recebendo uma notificação uma mensagem um e-mail do nosso canal do YouTube da nossa produção que sou eu mesmo tá? dizendo que você ganhou tá bom? parabéns então então Gustavo Henrique de Souza você ganhou a primeira então vamos lá vamos ver quem que vai ganhar a segunda agora momento de tensão de novo mais uma vez para que eu soltar vai ser o ganhador número 54 quem que é o 54? vamos ver número 54 Juliano de Lima vamos ver quem que é esse nosso seguidor Juliano de Lima parabéns Juliano de Lima Juliano você ganhou a camiseta do Eletrônica Fácil e a gente vai estar entrando em contato com você mandando uma mensagem no seu face tá bom? sendo que você ganhou ok? aliás vamos mandar já vamos mandar já essa mensagem tá aí a mensagem ó pro Juliano galera falando que ele ganhou a camiseta do Eletrônica Fácil Juliano usa a hashtag camiseta do Eletrônica Fácil Eletrônica Fácil mais top e eu ganhei uma camiseta do Eletrônica Fácil divulga nas redes sociais que você ganhou ok? pra que você possa tá personalizando ou excluindo dentre os três modelos que a gente tem Henrique de Souza tá aí ó vamos notificar o cara já beleza então duas camisetas da 5 já foram vamos ver quem que vai ganhar a próxima momentos de tensão vamos soltar número ó lá que interessante foi 54 agora 45 vamos ver quem que é o número 45 ah não acredito número 45 é o meu ex-aluno meu querido amigo Junielson Santos grande Junielson Junielson você ganhou a camiseta do Eletrônica Fácil meu amigo daqui a pouco a gente já vai mandar uma mensagem pra você vamos mandar já tem daqui a pouco não vamos mandar já tá você ganhou a camiseta do Eletrônica Fácil beleza daqui a pouco a gente entra em contato a gente troca uma mensagem em box beleza vamos publicar já vamos avisar o cara que ele ganhou faltam duas pessoal vamos ver quem que vai ganhar agora momentos vamos soltar número 61 vamos ver quem que é o 61 aqui número 61 Felipe Rodrigues Souza vamos lá Felipe Rodrigues Souza Felipão você ganhou a camiseta do Eletrônica Fácil cara parabéns obrigado por estar seguindo a gente vamos mandar uma mensagem pra você agora avisando tá aqui grande Felipão tá recebendo a nossa mensagem que você ganhou opa e o Juliano já foram quatro camisetas então galera agora vamos para a quinta e última camiseta de hoje ok vamos mandar mensagem para o nosso parceiro aqui avisando que ele ganhou a camiseta tá lá enviado pessoal agora é a última camiseta tá bom eu queria dizer que no futuro nós vamos sortear mais camisetas tá bom mas aqueles que não ganharam não fiquem em crise tá bom a gente agradece vocês aí por estarem participando ok já vamos deixar rodando aqui a nossa contagem aleatória vamos ver o que vai acontecer agora tá vamos soltar aqui o botão número 28 ganhou vamos ver quem que é o 28 número 28 ah não acredito cara quem ganhou dá uma olhada no cara que ganhou Claudemir Félix grande Claudemir cara do canal Arduino Curiosidade nosso seguidor também cara gente boa que faz isso sobre Arduino show de bola parabéns Claudemir você ganhou a camiseta do Eletro Mecaface beleza então vamos mandar uma mensagem pro cara gente então é isso aí esse foi o sorteio das nossas 5 primeiras camisetas tá bom usando esse circuito digital pra ensinar a vocês que é um contador de 0 a 99 que nada mais é do que um contador de 0 a 9 usando o carryout pra implementar o outro contador vamos zerar através do Master Reset queria agradecer demais todos vocês pessoal por a gente já ter atingido 14 mil inscritos tá tudo isso é feito por vocês vocês que comentam dão like compartilham nas redes sociais e dão cada vez mais motivação pra mim que posso estar fazendo mais videoaulas ensinando com maior qualidade possível todos os assuntos que a gente faz por vocês de eletroeletrônica tá bom o Eletrônica só tem agradecer vocês agora eu tô vestindo aqui uma camiseta amarela essa camiseta amarela vai ter história ainda pode crer que nas próximas videoaulas pode ser que pinte uma nova camiseta da eletroeletrônica fácil também tá bom um forte abraço um grande beijo pra todos vocês um grande abraço sucesso e continuem acreditando no nosso trabalho que vem muito mais vídeos por aí ok nesse ano aqui a nossa meta é atingir quase 200 vídeos e todos os vídeos vocês que vão pedir vão comentar tá bom um forte abraço do Eletrônica Fácil se inscreva no nosso canal você ainda que não é inscrito pra você que possa estar participando das nossas promoções futuras tá bom sucesso a paz de Deus no seu coração um forte abraço e até a próxima valeu